Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. No dia 20 de dezembro, quarta-feira, uma audiência pública debaterá o transporte intermunicipal de passageiros de TAPES. O ponto principal será a parada de ônibus, que fica localizada na rua Otávio Job, ao lado das Casas Pelegrino, e que foi retirada por determinação do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem em junho desse ano. Débora, tu pegava ônibus aqui nessa parada, aqui na Otávio Job, conhecida como a Parada Pelegrino? Sim, eu cresci nessa região sempre pegando ônibus nessa parada, sempre. Onde é que tu mora? Eu moro na Professor Luiz Vieira. Tu te surpreendeu com a notícia da retirada da parada? Muito surpresa, porque imagina, a gente sempre morou nessa região, sempre pegamos ônibus, os parentes vindo nos visitar também, descendo aqui nessa região, e aí de repente acabou, nós ficamos surpresos com isso. É uma coisa que prejudicou muitas pessoas, né, eu acho que se as pessoas se unirem, é capaz de voltar, pelo menos é uma que a gente imagina. Um volume bem, bem grande de pessoas que utilizavam essa parada aí, né, pessoas com problemas, inclusive deficientes e coisas que agora tem que se deslocar. Eu mesmo conheço várias pessoas com problemas deficientes, com crianças e coisas, tem que se deslocar para pegar em outro local, lá na Corlac, ou pegar táxi ou coisa para ir para a rodoviária, com certeza. Eu acho que vai ser difícil, né, porque isso aí é uma política que vem de lá e deve ter mais alguém do município aqui que está influenciando nisso aí, né, tem gente daqui que está influenciando, eu acho que mesmo com o comparecimento pessoal vai ser difícil de reverter. Porque muita gente aqui mora aqui e precisa dessa parada porque daí a pessoa tem que se deslocar e ir até o centro, tem gente que não pode pegar táxi, né, aí tu ir até o centro de madrugada às vezes para pegar ônibus e ir para Porto Alegre, né, eu achei muito ruim, eu fiquei muito triste quando tiraram a parada daqui. Fiquei surpresa com isso aí, porque muitas famílias têm criança, têm tudo e para pegar ônibus aqui tem que descer lá para a Corlac para poder pegar. Não achei justo, achei um erro. Como é que a senhora faz hoje quando tem que pegar ônibus? Eu tenho que sair lá para a Corlac, a pé. A pé a senhora vai até a Corlac? Seja chuva ou seja sol, tem que ir, né, fazer o quê? Ah, o pessoal está reclamando bastante, né, porque quem pega ônibus aqui na parada tem que estar se deslocando às vezes mais de um quilômetro e às vezes a gente está pegando táxi, então eles estão reclamando que fez bastante falta a parada aqui para eles. Ah, realmente, sempre prejudica um pouco, né, porque às vezes o pessoal vem pegar ônibus na parada e já compra alguma coisa da gente aqui, né, alguma coisinha sempre a gente acaba vendendo através desse pessoal que pega ônibus na parada. A audiência pública acontecerá a partir das 19h no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Carmo, que fica na rua João Pessoa, número 390.